Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Denis Castro por aqui Bom, hoje vamos fazer um passeio no Expresso Turístico da Serra Verde Express Nós vamos até Morretes, vamos descer a Serra Vamos acompanhar todo o trajeto do trem sentido Morretes e não vamos subir de trem, vamos subir de van Tivemos a sorte de conseguir o bilhete hoje E o nosso carro, o carro número 5 Lá na frente ali, o carro número 5 Aqui são os carros que antigamente circulavam nos trens da rede Filipe Era Federal, na época que era um serviço regular e com isso com a chegada da Serra Verde Express, o trajeto aqui entre Curitiba e Morretes, acabou se concretizando e hoje é um grande atrativo, como vocês podem ver o movimento enorme de pessoas aqui na estação, o pessoal que vem de diversos lugares de diversas cidades e vem prestigiar o trem turístico aqui da Serra Verde Express que tem também outros tem também outros trens turísticos outros expressos turísticos inclusive o de Itu que nós já estivemos lá também, já fomos conhecer a inauguração lá de Itu então acompanhe com a gente aí que vamos trazer para vocês muita novidade, muito trem no trecho vamos gravar muito trem lá em Morretes e acompanhe aí as próximas publicações aí, os próximos vídeos que vai ser em relação ao passeio de hoje boa pessoal? então, conto com vocês se inscreva no canal like no vídeo e até o próximo hoje nós vamos com a 4651 acredito eu seja uma G22 e é a nossa locomotiva líder no trem turístico que vai seguir para Morretes nós vamos embarcar dentro de alguns instantes o trem já deve estar partindo também em alguns instantes e vou mostrar para vocês um pouco do nosso quadro de tração e um pouquinho dos carros que estão presentes nesse trem bora comigo essa locomotiva pessoal essa é a G22 essa é a 4651 é uma locomotiva diesel elétrica de bitola métrica foram produzidas aí pela EMD GM é isso mesmo? GM é da hora aqui a numeração aqui a parte dos radiadores aqui a parte do compressor de ar aqui a parte do motor diesel vamos lá aqui temos a a comandante a comandada né 4612 e por segurança para garantir o trem eles incluem mais uma locomotiva para caso a primeira dê algum problema ou a segunda dê um problema dificilmente as duas locomotivas vão dar problemas ao mesmo tempo mas a critério de ah vamos garantir o trem eles colocam uma terceira locomotiva na composição vamos embora ali ó vai ter um carro bagagem vou mostrar o carro bagagem para vocês ah detalhe essa locomotiva ela vai desligada tá pessoal ou seja ela está abastecida está tudo certinha com ela mas ela vai desligada tá 4642 é o numeral dessa daqui e esse aqui é um carro ex-rede ferroviária federal é um carro bagagem antigamente nos trens regulares que aqui existiam as bagagens eram colocadas aqui e o povo embarcava ali como está embarcando agora os passageiros aqui para o trem do Serra Verde Express o ABC 7177 é bagageiro carbono é em aço carbono esse carro né e aqui um carro que antigamente era de primeira classe e hoje é de segunda classe SC8380 aqui é a van do pessoal que vai né que vem de tudo quanto é lugar de outras cidades enfim e o nosso carro é o número 5 nós vamos embarcar no carro número 5 senhoras e senhores muito bom dia bom dia todos conseguem me ouvir bem sim sejam todos muito bem vindos a Serra Verde Express o nosso passeio hoje eu e o Rai Regris aqui no trem turístico aqui de Curitiba até Morretes bom e vamos embora vamos fazer um lanchinho porque a gente está dentro sono danado todo mundo aqui passamos a noite viajando e agora vamos viajar de trem bora 68 quilômetros até a cidade de Morretes uma duração média de 4 horas e meia de viagem por que isto? porque nós não vamos fazer aquela viagem com pressa de chegarmos a um lugar resolvemos um assunto sério e voltarmos correndo o que nós vamos fazer é um passeio contemplativo por conta disto o nosso trem ele vai a uma velocidade média de 25 a 30 quilômetros por hora e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL É considerada a maior porcentagem de mata atlântica, mas bem preservada do nosso país. Riquíssima em fauna, flora. Aqui nós temos palmitos, bambus, cipós. Temos chaxim, chaxim que hoje é proibida a extração dele para a confecção de vasos. Usa-se muito a fibra de coco, diversas espécies de bromélias. Nós temos o Manacá da Serra, que é aquela árvore em que em uma única árvore vocês conseguem ver duas cores de flores diferentes ao mesmo tempo, que é o branco e o lilá. A CIDADE NO BRASIL Os outros carros que estão atrás de nós. Tá então pra baixo, olha lá o véu de noiva. Olha lá atrás os outros carros fazendo a curva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde a mão abaixo, então, são os longos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.